Boa tarde Luares, boa tarde a todos. Então, após acionamento via rádio de Copom, as equipes de Rotam receberam informações sobre um roubo de residência em andamento pelo Jardim Atlântico. Como havia uma equipe em patrulhamento próximo do local, a equipe deslocou-se e nas mediações avistou um indivíduo em atitude suspeita portando uma mochila preta. Então, durante a abordagem, dentro dessa mochila foram encontrados três notebooks, dois celulares e uma faca. A equipe indagou esse criminoso sobre esses pertences e o mesmo ele informou que havia roubado uma residência de uma idosa. Então, a equipe deslocou-se até a residência dessa senhora e ao chegar lá, era uma idosa de 77 anos que reconheceu seus objetos e esse criminoso foi encaminhado para a central de flagrante. Vale ressaltar que esse criminoso, de acordo com a vítima, foi bem violento e ele já possuía passagem pelo crime de tráfico, roubo e posto para consumo. Ele usou essa faca para render a idosa? Isso, tido como arma branca, essa faca foi utilizada no roubo dessa senhora de 77 anos. Ele pulou muro? Como é que ele fez para entrar na casa? De acordo com a vítima e acordo com o autor, o portão estava entreaberto, ele viu a oportunidade e efetuou esse roubo. Agora, tenente, é muito comum, né? Eu já morei naquela região ali, é muito comum a gente ver as pessoas passando criminoso, ele sai procurando uma oportunidade, né? É bom a gente deixar isso claro, né? Sim, a gente tem que minimizar essa oportunidade, a polícia militar está sempre fazendo patrulhamento ostensivo e vale ressaltar também a sociedade aí de ficar atento sobre essas oportunidades que dão para esses criminosos atuarem.